e salve 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 né todos aí do meu canal como vocês podem ver minha galera eu tô aqui na casa aqui da Jack Gusti onde ela tá editando aí a casa né onde ela tá aprendendo aí montar aqui onde eu tô é o banheiro como vocês podem ver o banheiro muito bem montado né lá atrás ó show de bola aí o banheiro aí onde ela montou bem direitinho né colocou as coisas bem show de bola eu particularmente gostei e eu vou tá mostrando aqui um pouco da casa dela aí onde ela tá aprendendo aí a editar né pra quem sabe aí ela joga há pouco tempo aí o avac e ela cada dia que passa ela tá se empenhando bem tá aprendendo pra caramba aí o jogo onde é um jogo que ela gosta demais de tá jogando e eu vou tá mostrando aqui aqui pra vocês verem um pouco aí da casa aí que ela fica editando aí montando aí no estilo dela ó aqui é o quarto né esse quarto aqui é o quarto da gente ó onde ela botou uma cama aí de casal botou esse puff aqui onde a gente vai tá testando esse puff aqui esse puff aqui ele tem um segredo né onde eu tinha visto um vídeo aí de um rapaz aí onde tem que ter acho que tem que ficar sem um conjunto de final tem que ter um conjunto apropriado pra você ficar tipo no colo né da tua namorada mas só que eu não sei assim exatamente qual é é o conjunto de animação né eu até testei com ela sem um conjunto ficou meio bugado né vocês vão ver aí o passar do tempo aí do do vídeo e eu fiquei aqui quebrando a maior cabeça aí com ela né que eu sentei primeiro depois eu pedi para ela sentar mas só que ficou bugado por causa do conjunto de animação né então tem que ter um conjunto aí né apropriado para tipo ela ficar no meu colo né então esse puff aí é show de bola eu não sei qual foi a casa que eu ganhei esse puff eu não sei se foi a do rio de janeiro e tal esse pufei tá baratinho aí na loja acho que tá 99 avacões e eu fiquei aí testando com ela esse puff aí onde a gente testava ela sentou primeiro sentei só que aí resumindo a gente não conseguiu assim colocar uma pose né legal para poder sentar aí ela sentava bugava ficava tipo os dois muito grudado né mas não ficava padrão nem aí eu peguei filmei aí para mostrar o puff né mostrei um pouco aí o look dela né da jaque gust aí para quem não conhece minha companheira aí e minha namorada aí no jogo no jogo na minha vida real né então para quem não sabe aí que muita gente pergunta aí nossa jaque gusta sua namorada só no jogo e pá tá não minha namorada tanto no jogo como na minha vida real que então ela tá aprendendo a jogar aí né tá de parabéns aí que ela já sabe jogar bastante né as coisas principais aí ela já sabe né e ela a vata dela é muito linda aí ela monta aí do estilo dela né ela monta aí do jeitinho que ela gosta de estar produzida é muito show de bola então a gente ainda ficou aqui tentando aqui acertar aqui a a pose aqui no puff né mas acabou que a gente não conseguiu depois que vocês vão ver que eu tentei fazer sem o conjunto mas não ficou tão pá né aí aqui é o nosso quarto onde ela botou uma televisão sofá aqui onde a gente vai sentar aqui ó esse sofá aqui eu achei bem estiloso onde tem uma divisão aqui como vocês podem ver no meio com controle parece que tem porta copo ali eu pedi pra ela sentar poxa ela tá de parabéns aí tá aprendendo montar casa aí show de bola tem algumas pessoas aí que já joga um bom tempo e não consegue nem editar uma casa né ela tá de parabéns acho que já é a segunda ou a terceira casa dela que ela edita e tá muito show de bola particularmente eu gostei isso aqui é uma mesa de centro né onde ela botou algumas coisas aqui em cima você pode ver o sofá muito estiloso aí ainda ela vai completar alguma coisa ainda vai botar o papel de parede e tal depois eu vou filmar aí a casa totalmente aí mobiliada ela ainda vai trocar o piso botar os papel de parede eu tô mostrando aqui só algumas partes assim principal dos móveis né porque primeiro ela gosta de botar os móveis onde ela fala que dá mais trabalho depois que ela vem pro pra parte do papel de parede pra parte dos pisos né e detalhe algumas coisas aí que falta né ela faz quase igual eu né eu também sou assim primeiro eu boto os móveis depois eu boto os papel de parede depois eu troco o piso aqui é a cama onde eu falei pra ela aí que essa cama tá pequena pra gente né onde o meu pé tá praticamente pra fora né parece que essa cama aqui é mais pra não do que pra gente aí ela vai acabar trocando aí a cama porque a gente vai ter uma surpresa que ela fez o quarto aqui do lucas né do lucas é meu irmão e o cunhado dela onde ela sempre todas as casas dela assim a minha eu sempre faço questão de deixar o quarto aqui do meu irmão ou o quarto dos meus filhos também né que for vir visitar então eu vou tá mostrando pra vocês aqui ó ela entrou ali no quarto aqui a sala você vê que ela consegue botar as coisas tudo certinho né pra quem nunca jogou esse jogo assim e joga pouco tempo ela né tá aprendendo bem direitinho ela se dedica legal combinar as coisas montais porque ela vai aprendendo cada vez mais aqui é o quarto do lucas do meu irmão ó ela botou um estande botou um sofá ali botou o guarda roupa lá atrás agora a gente vai se surpreender aqui ó com aquela cama que vocês viram ali atrás aquela cama ali gente vocês vão ter uma surpresa aí sobre essa cama onde eu achei uma cama muito linda né onde ela disse que não gostava dessa cama e eu achei essa cama aqui muito luxuosa como vocês podem ver uma cama de luxo onde eu fui vê-la na loja ó e ao preço dessa cama gente 6 mil avacões onde ela ganhou aí sabe onde na caixa né aquela caixa aí misteriosa que você fica rodando grátis e ela ganhou essa cama ela nem sabia esse valor dessa cama aí de luxo como vocês podem ver ó 6 mil avacões aí a gente deitou aqui né pra testar eu gostei demais dessa cama falei pra ela poxa vamos trocar essa cama né vamos botar essa cama aqui no nosso quarto e aí ela fez as trocas aqui da cama então ela botou a nossa pro quarto do lucas e vai botar essa aqui pro quarto da gente né porque essa aqui nossa não é pelo preço mas é por uma cama que eu gostei demais podia até deixar as duas iguais né só que aí fica um pouco meio sem nexo né é bom ter umas camas diferentes aí ela fez aí ó as trocas como vocês vêm fazendo assim porque ela tá editando né ela nem sabe aí que eu tava gravando só que eu achei tão fofo assim a arrumação que ela fez aí né que ela cada vez que passa ela tá aprendendo muito e eu acabei gravando aí que eu achei muito fofo aí vocês vêm que eu não gravei do início eu peguei logo do banheiro né mas aí deu pra gravar bastante aí pra vocês verem como ela tá aprendendo aí aos poucos fazer a edição aí da casa aí montada depois eu vou tentar mostrar depois de pronta né com papel de parede com piso então ela fez aqui a troca das camas ó colocou aí no nosso quarto essa cama você vê que né o tamanho certinho aí dos pés eu adorei essa cama o puff tá ali e agora aqui a gente vai aqui pra sala uma sala bem grande bem legal entrando aqui ó como vocês podem ver ó é a cama aqui que ela vai tá tirando aqui desse quarto e vai colocar outra cama aqui e ela vai fazer a remoção dessa cama e vai colocar outra aqui no quarto do meu irmão aí pra ficar estilo ó você vê que ela tá editando ali ó agora sim agora ela editou eu dei pause e aí quando voltou já voltou a outra cama aí que ela botou ficou até melhor né pra ficar não ficar igual os quartos então pra vocês verem aí ela tá aprendendo a editar muito bem aos pouquinhos ela vai aprendendo aí né vai combinar mais e mais as coisas mas aí ela tá de parabéns aí na edição da casa dela montando tudo bonitinho tudo estiloso depois eu vou gravar um vídeo mostrando a casa toda depois de pronto ok galera espero de coração aí que vocês tenham gostado né ali ao lado de fora ali onde ela botou uma pista de dança aqui eu vou mostrar rapidinho aqui atrás onde ela botou uns carros aqui show de bola esse carro preto aqui eu amei nesse carro preto ali aqui ela ó montou botou aqueles três carros lá aqui as laterais da casa então no próximo vídeo eu vou tentar mostrar aí a casa dela toda pronta aí já com papel de parede que ela escolheu já com piso já com tudo ok então é isso aí forte abraço aí no coração de todos vocês e até o próximo vídeo ó não esquece aí de seguir o meu estragão que tá logo aí embaixo aí de gusti e aí